Música Baixou totalmente Olha como baixou Olha aqui, ó Vem, então, totalmente aqui Aonde que... ó Entendeu? É isso aí Siga, porque se o senhor voltar aqui Dá mais susto, eu volto Estou dizendo que nós dois juntos Fizemos uma dúvida que bateu fora Então tem pra perceber que a mulherada Hoje em dia não é mais aquela Que o senhor conheceu Certo? Tá entendido? Olha que nada mais pisca, João Tá sentindo? Tô vendo Tô gravando Como é que tá? Ele tá com alguma... Tá no verde Nossa Você acalmou? Você acalmou? Sabe o que que acontece? Eu sei qual é o probleminha dele Que as pessoas viam ele E, ó, apertaram E ele foi se realimentando Com medo das pessoas É Agora não Porque toda vez que alguém vê Alguma coisa que me chamar Tá, vamos conversar Então eu só gostaria que o senhor Se manifestasse dando o adeus O adeus sim O adeus de deixar essa casa Os seus filhos estão bem Ir pro além Ir pro cosmos Ir pra Deus Ir pra um lugar bonito Não importa E seguir a paz Que toda a energia Que teve razão e emoção Que teve um corpo Se desprenda dessa parte Racional, emocional, corporal De objetos, casas E busque a paz Como eu sempre digo Que o senhor quer que eu faça Alguma oração Ah, tá, não precisa Tudo bem Mas Deixe essa casa Limpa Prazerosa Como o senhor estava aqui Apesar do seu gênio Como eu sempre digo O seu gênio Me assustou Mas eu entendo que antigamente As coisas eram mais Mais radicais É cultura É histórico Mas eu só gostaria Que o senhor agora Olha, só vou passar Pra vocês perceberem Viu? Tá marcando bem, João? Sim Tudo que foi No mesmo lugar que tocava Não tá tocando No mesmo lugar Seu germanino Aonde o senhor estiver Não preciso mais tecer Siga o caminho da luz O caminho de Jesus Pra mim Ele mostrou mais fácil Que as outras pessoas Muito obrigada Agradeço Respeito E o nosso programa Vai mostrar Gostaríamos muito De falar com seus filhos Não sei se a gente Vai conseguir falar com eles Mas eu vou tentar Procurá-los Pra agradecer a eles Da mesma forma Que eu estou Agradecendo ao senhor O visão paranormal Mostra No sentido Construtivo No sentido de respeito E o senhor entendeu Que aqui o senhor prejudica E se prejudica E prejudica as pessoas Vamos tentar Falar com seus filhos É porque eles liberaram Mas eles não estão aqui Mas eu vou Eu vou fazer Esse aperto De mão pessoal Mesmo De uma forma Como a hora Que eu apertar A mão dos seus filhos E agradecer O senhor vai sentir A nossa energia O senhor não vai mais descer Siga o caminho Mas o senhor vai sentir Essa relação Que eu vou ter Com seus filhos Muito obrigada E fique em paz Amém Bom, querida Qual é a tua crença? Qual é a tua fé? Eu A minha fé Em Deus O que que tu gosta? Quando assim A gente se aperta A gente dá uma rezadinha O que que tu reza? Eu rezo As orações De desde pequena Pai nosso Ave Maria Então tá Como você me trouxe aqui É a João Vamos fechar o círculo Vamos rezar O que ele prefere? O Pai nosso Amado Maria O que tu vai ter? Um creio Um creio Então tu resta Porque eu não conheço Eu tô meio esquecida Do creio Tá bom Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob o espécie de Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou o terceiro dia Subiu aos céus Está sentado A direita de Deus Pai Todo-Poderoso De onde há de vir julgar Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne E na vida eterna Amém Amém Como meu protetor Eu peço Jesus Dê paz a essa alma Como o Senhor dá paz A todos que buscam O Senhor A paz A fé E a harmonia Amém 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 Tá no verde Uhum Aqui Tu vai desligar? Aqui Tá mais no verde Essa é pra fechar Fecha, né Rosa? Vamos fechar Em nome de Jesus Amém Continuando com as nossas experiências Vocês perceberam Todo Todo O João acompanhou Então nós vamos nos aprofundar Também me senti um pouquinho mal Antes dele entrar De ele se manifestar Meus calcanhar Parece que não tinha um fundo Entendeu? Parece que eu tava pisando Sem fundo nos calcanhar Mas eu me segurei Me deu uma tonturinha Então isso significa Quando ele chegou Pra se comunicar Nenhuma experiência é igual a outra Porque nós não temos o comando Nós Tem lugares que a gente vai Não apitar nada A coisa fica assim Meia frustrante Mas nós temos que respeitar E fazer um trabalho Verdadeiro Então nós vamos perguntar Pra nossa amiga Que nos convidou Pra vir aqui A nossa internauta Que ligou e nós contatamos A Angelita Angelita Como é que tu observou? Porque você viu pela primeira vez Essa experiência Como tu observou? Como tu está te sentindo? Uma opinião sua Sem problema nenhum Eu observei que Ao estar todos os equipamentos Ligados As luzes Tudo desligado Em alguns momentos Piscava bastante O aparelhinho Não sei como é que é o nome Em alguns pontos Aqui da casa E depois Simplesmente Acalmou Não optou mais Foi o que eu observei Qual foi a sensação? De bem-estar? De medo? Eu não estava com medo não Eu estava bem Eu estava bem Não tive mal-estar Eu acredito que não seja Alguma coisa Não tem nada ruim aqui É espírito do dono É espírito do dono Que está engessado aqui Estava engessado Eu agradeço muito a vocês também A boa vontade De estar até aqui Nesse lugar Tarde conosco Porque passaram a tarde conosco Olha, nós estamos aqui Olha São 10 para as 8 Nós estamos aqui Desde as 2 horas da tarde Vendo os aparelhos Que não piscavam Não piscavam Depois nós saímos Voltamos E as nossas amigas Com boa vontade Com o coração aberto Ficaram aqui Para nos ajudar A completar esse processo E agradeço ainda Que nós ainda vamos continuar Na nossa maratona Onde é que nós vamos agora, Angelita? Agora a gente vai na Antiga Fortaleza Forte Jesus Maria José Beleza Gente, um abraço Muito obrigada Foi um prazer Tudo de bom para vocês também Muito sucesso Muito obrigada Vamos nessa Estamos agora aqui Carregando as baterias As câmeras Para poder ir lá Na Fortaleza Vamos esperar um pouco Acho que mais uns 15 minutos A gente já pode ir para lá Com a Angelita e a Rosa Estamos carregando aqui As baterias Para a gente poder seguir A nossa investigação Eu só vou falar uma coisa Então fala aqui Há seis meses atrás Eu recebi uma mensagem Que fizeram um mapa E nos mostraram Em tal lugar Mais ou menos Depois o João Identificou Que era aqui Rio Pátrio Através do mapa Também recebi Que era na volta De um rio Que era para mim Vim procurar Eu não fui procurar O mapa Era Rio Pátrio Depois a moça Se comunicou conosco E aqui é a volta Do rio Só que quando nós vivemos Aqui hoje de manhã Hoje pela manhã Nós vimos É que aqui era um forte Então agora se Eu não sei se Quem me trouxe aqui Foi os espíritos Ou foi só para me mostrar O forte Para me falar Sobre o forte Agora eu estou aqui Mandaram eu vir Eu sou bem de recado Não sei o que é O forte foi mostrado Durante o dia Então eu estou aqui Para dizer Olha O recado de seis meses atrás Mas a Angelita De uma forma Nos ajudou Até vir aqui Porque nos mostrou O lugar que nós tivemos Então eu estou aqui Se vocês quiserem Se comunicar Alguma coisa Aqui são os canhões Olha Algum Alguém Alguma energia Alguma história Aqui A curva do rio Que foi se tanto falada Estamos lá Na curva do rio Eu não vou Não Eu não quero nada Se quiserem se manifestar Nós estamos aqui Bem quentinhos Porque a gente está Um vento Aqui Você não imagina Então Tem alguma energia Ainda ligada A história Dessa guerra Aqui se venceu As guerras Então Isso Aqui foi A fortaleza Rosa Invicta Que aqui Os espanhóis Não Não venceram Então não mataram Ninguém aqui Não, mataram muita gente Mas não perderam a guerra Não perderam as terras Para os espanhóis Não perderam as terras Para os espanhóis Aqui não era a guerra Dos farrapos É porque eu senti sangue E de repente Vocês estão me contando Não, tem sangue Teve sim Teve muito sangue Eu senti muito sangue E tem um aqui Que chegou Olha só que interessante Quando estava lá Naquele cantinho Estava me dizendo assim Eu vi meus Meus amigos Morrerem Sanguentados E mesmo lutando Com muito medo Eu sabia que também Ia morrer Mas Também ele contou Uma coisa Que eu não entendi Ele disse que Um líder Não sei se foi um general Coronel Sargento Capitão Recuou Não estava na batalha De frente Estava um pouco Mais atrás Está sabendo Dessa história aí? Não Quem estava na cara Dos apanhar Não era Tinha pessoas Mais atrás Também eu acho Que houve um tipo De recuo Alguma tropa Recuou Ficou uma tropa Aqui E a outra recuada Pelo que eu estou Observando aqui Pelo que eu estou sentindo Mas está no zero Do zero Tu viu? Vamos serrar, João? Vamos Eu cumpri Eu recebi O recado Eu vim aqui Mostrar o que foi medido Na curva do rio No rio Pardo Não sabia nem Que tinha isso aqui Então está aqui Os restos O que sobrou Do Da fortaleza Da fortaleza Os canhões E tudo que Toda a história Contada Pela nossa amiga E Mesmo que matando Gente Eu não estou Com essa relação Ruim aqui Interessante que coincidiu Numa época Bem Hoje é 7 de setembro E nós não marcamos nada Foi tudo meio Solto A gente ia falar Então está Quando nós descer para o sul A gente conversa Aí essa semana A gente ligou E a Angelita Ela disse Não, vou até Quer dizer Muito obrigado Obrigado você Pediu folga Da família A gente agradece Seu marido Seus filhos Muito obrigado Essa sua disponibilidade Muito obrigado A Angelita Nossa Foi muito bom Essa vivência Contigo E vamos continuar Ligadas Conversando Claro Com certeza É joia Tchau 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 Tchau